Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal, hoje é dia 2 de janeiro, primeiro vídeo do ano, a pequena tá aqui, o vizinho está fazendo a obra dele que não acaba nunca, mas vai ter que ser com esse barulho mesmo, vai andar 10 da manhã, vou fazer atividade com ela, eu vou ver se leva ela pra tomar a vacina da covid, então vão acontecer algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês e mostrar um dia real na vida de mamãe também, porque eu tô aqui de pijama, com cabelo sem pentear, zero maquiagem e vou tentar fazer algumas coisas com ela, é bem difícil, mas a gente tenta, né? Eu vou mostrando tudo pra vocês, tô aqui tentando fazer uma maquiagem, dei uma lavada na minha franja e ó, a gente vai distraindo a criança como pode, ela tá o que? Limpando aqui as coisas, limpa, limpa, ela nasceu com esse espírito de limpeza, espero que continue assim, né? Vai limpando, aí eu vou distraindo como dá pra tentar fazer alguma coisa aqui nessa cara, né? Pra não ficar assim o dia inteiro, né mamãe? Me viu me maquiando, pediu um também, deixa eu ver se você tá se maquiando bem, olha aqui, tá se olhando no espelho, deixa eu ver, tá se maquiando, gente, olha lá, deixa eu ver seu pincel, é de rabinho de peixe? Nossa, passa de novo, deixa eu ver se você sabe. Ai, que linda mamãe! Vou aproveitar que ela tá um pouco distraída aqui, brincando com as coisinhas dela, tudo aí, que legal! Vou arrumar a cama, já troquei de roupa, pra gente subir e tomar vacina. Ela tá me ajudando a arrumar a cama, ai, obrigada meu amor, obrigada! Agora a gente vai tomar vacina, né? Pronto, arrumou? Vamos tomar vacina? Sim. Nenê pintando na loja, com a amiguinha, a gente veio brincar um pouquinho, porque a gente foi no posto, e não, tomou vacina, né Sabrina? Quer ir mais uma vez no escorregador? Sim? Azul. Azul, põe o lápis no lugar. Uma e meia da tarde, subi com ela lá pro posto, menina, fui dar a vacina da Covid, porque já tá dizendo na mídia que pode levar. Levei, cheguei lá, a moça falou que o posto ainda não recebeu as doses, só tem pra comorbidade, e ela tava na fila da Xepinha, falei disso lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, segue lá, vai que ela faz, tem muito conteúdo diferente, e lá eu apareço todo dia, tem conteúdo todo dia. E aí, me falaram que ela continuava na fila, porque me ligaram dois dias depois de eu cadastrar ela na fila, num sábado, pra eu levá-la pra tomar a vacina da Xepinha. Só que eu não tava aqui. Aí eu falei, moça, mas o nome dela vai continuar na fila? Vai, tá tudo certo, não vai sair. Aí demorou, 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 hoje eu fui lá consultar isso também, tiraram o nome dela da fila, tipo, quando ligam, tira. Aí eu falei, por que que não avisaram antes? Fiquei brava, fui morrendo até lá em cima, porque a dona Sabrina decidiu que não queria andar. Então fui a pé, embaixo do sol, tá muito quente hoje, morri. Aí cheguei lá, não deu certo, coloquei o nome de novo, e aí voltei. Como eu tava morta de cansaço, levei ela na lojinha que eu vou, tem uns brinquedinhos pra ela distrair um pouco, brincou de escorregador, ficou lá. Deu meio dia, liguei pro Eduardo e falei, busca a gente aqui de carro, que não vai dar, não vai rolar descer a pé. Aí ele buscou a gente, porque não ia conseguir descer com ela no colo, não, é longinho e ela tá muito pesada. Tô morta até agora. E aí agora o que eu vou fazer? Acabou de chegar a correio, roupas da Shein pra Sabrina, vocês querem ver? Eu estava ansiosa pra essas roupas chegarem, é a primeira vez que eu compro roupa pra ela, geralmente eu compro roupa pra mim, e dessa vez é pra ela, vamos ver? E ela tá dormindo, agora a primeira sonequinha atrasou, que era pra ser 11 horas, a gente tava na rua, aí chegou, almoçou, escovou os dentes e ó, tá lá, capotada. Enchidas ali. Uma casa que tem criança sempre é uma casa muito agitada, né? É verdade. Um pouco de tranqueira pra cá, sandálias, minha árvore de Natal segue aqui, que dia tem que desmontar a árvore minha? Então já entendi a certo, né? Embora eu nunca siga. Bom, deixa eu mostrar as roupinhas pra vocês. Vou abrir junto com vocês, ausente uma vez, dia 30 do 12, tentaram entregar na sexta, sexta-feira, a gente não tava aqui. Ó, foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis comprinhas pra Sabrina, e duas pra mim só dessa vez. E eu vou mostrar metade aqui e metade lá no meu Instagram, então se você não me segue, já aproveita e segue lá, pra você matar a curiosidade que eu tô mostrando agora, hein? Corre lá, que é uso. Bora pro primeiro, é um maiozinho. Olha que bonitinho. Vai dar certinho nela. Eu paguei, eu não lembro quanto eu paguei, mas eu peguei o número 18 a 24 mesmo. Ela tá com 1,7. Ó, qualidade boa, é grosso, forradinho. Achei bonito quando eu botar nela. Eu tiro foto, eu gravo stories pra vocês verem como é que vai ficar. Mas eu acho que vai dar certinho no corpo dela, não vai ficar apertado nem nada. Esse aqui, eu acho que é um vestidinho que é a coisa mais linda. Que eu peguei, acho que o mesmo tamanho. Se eu não me engano, é 18 a 24 também. Ai, vem ainda a faixinha de cabelo. É muito bonitinho, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Agora que vai entrar o verão, olha isso aqui. Olha esse decote. Olha atrás, as costas é vazada. Ele é bem grosso. É aquele tecido molinho, então eu acho que não vai amassar muito. E aqui embaixo tem os botõezinhos pra ficar fácil de trocar, ó. Usar o banheiro. Aqui é um tecido que amassa, mas ele é grosso. É aquela qualidade que você já sabe. Quando você for comprar shen, eu já falo assim. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, ó. Elástico. Vejo os comentários das pessoas. Estavam falando muito bem dessa peça e realmente é muito boa. A única coisa que eu não gostei muito dela é porque não tem regulador na alça. Então dependendo, talvez fique grande aqui e tenha que ajustar. Mas de resto, ó, é muito lindinho. E todas essas peças, eu paguei barato. Não foram caro não, que você sabe que eu gosto de coisa barata. Inclusive, se você não sabe, temos cupom de 15% de desconto. Que é CARLA SOARES. Quando você for comprar lá, aproveite e use meu cupom pra eu ter mais desconto. E venho com a faixinha de cabelo, ó. Faixinha de cabelo ainda, gente. Vou mostrar mais uma peça. E aí eu mostro as minhas blusinhas e o resto das peças dela eu mostro lá, tá bom? Vou mostrar esse aqui. Que eu acho, se eu não me engano, é uma calça e um cropped. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que é isso mesmo. Me cuidando mais... Gente... Olha como é muito linda. É muito adulto. Eu peguei esse grandão, acho que vai até ficar meio grande pra ela. Que tamanho que é? É de 18 a 24 também, mas vem uma calça assim. É meio grande, mas ó, como ela tem o fundo aqui, é de ficar a cintura bem autona mesmo. Eu acho que vai dar certo. Então uma calça do exército aí, né, camuflada. E um cropped preto. E eu tenho igualzinho, gente. Dá pra dar pra fazer combinadinho, mas eu não tenho uma calça dessa. E com certeza teremos foto lá no feed do Instagram com os lookinhos. Olha que coisa mais linda, gente. Perfeito. Vou mostrar uma blusinha minha. Eu lembro que eu comprei coisa bem simples pra mim. Então deve ser só um croppedzinho normal da vida mesmo. Deixa eu ver aqui que eu não tô nem... Como é que é isso? Eu não sei como usa isso. Vou ter que ver lá no site porque eu não imaginei que era assim. Eu não faço a mínima ideia de como usa isso. Ele tem transparência, então eu estou bem decepcionada. Quando eu descobri, eu mostro pra vocês como é que usa... Dei uma passada de vassoura no chão e uma micro organizada aqui na sala. Porque a Sabrina agora ela quer andar descalço toda hora. Então só pra tirar a poeirinha. Que já tava até limpo, né? Mas sempre fica meio sujinho. E tô aqui com um tanto de trem na mão. Que eu vou aproveitar que ela tá dormindo e vou fazer uma atividade pra ela. Vou preparar. Já separei, coloquei aqui no tatame tudo que eu vou precisar pra essa atividade. Vai ser uma atividade pra gente trabalhar com cores. Pra distinção de cores. Pra treinar, enfim. E eu vou postar essa atividade lá no meu Instagram. E como eu quero fazer em formato de foto, de carrossel. Eu vou ir fazendo e vou fazendo as fotografias. O resultado vocês vão ver lá depois. Mas é uma atividade bem simples. E que eu acho que ela vai gostar bastante. A Sabrina sumiu. Achei que ela tava aqui na cozinha. Mas eu não tô vendo ninguém. Iogurte. Iogurte? Você quer iogurte com o quê? Uva. Com uva. Olha, gente. A blusa dela é de gatinho. E a sandália também. Cadê a sandália de gatinho? Que linda. Ah, outras duas, né? Vamos pegar iogurte. Duas. Uma, duas. Conta. Um, dois. Um, dois. Agora são 20h para as 4h da tarde. Fiz lanchinho para ela e lanchinho para mim. Iogurte natural com uva. Uva. Dos brinquedos que a Sabrina tem atualmente, se eu for indicar um, eu indicaria esse aqui para vocês. Eu comprei ele para dar de presente do dia das crianças. E é de encaixar as pecinhas. Eu já mostrei ele aqui outras vezes. Ele tem várias bandas assim, né? Que ele desmonta todinho, vira um tapetão assim de encaixar. Ou você deixa assim em forma de caixa e a criança vai encaixando e tem uma portinha aqui, ó. Para mexer com as coisas. Ela gasta um tempo brincando e ele incentiva muito. É raciocínio lógico, memória, coordenação motora. E ele é bem coloridão. Dá para carregar por aqui, ó. Depois eu vou abrir e eu mostro para vocês. E vou deixar o link dele aqui na descrição, porque sempre que eu mostro, alguém pede. Vamos fazer um pouco de arte. Aproveitei que está calor. E ela está aqui pintando com guache. É. Que cor é essa? Laranja. Laranja, muito bem. Pronto, vamos passear com a Dorinha, meu Deus. Olha como a Sabrina quer passear com a Dorinha. Ela está agarrada na Dorinha. Você está levando a Dorinha a passear? Agora já são seis e meia da noite e a gente brincou um pouquinho de tinta. Logo ela se irritou. Eu acho que é o dente dela, ela está bem enjoada, babando muito. E a gente só brincou um pouquinho, só se estressou, no caso. E depois a gente deu uma volta com ela na rua, com ela e com a Pandora. Postem o Reels no Instagram. Respondi vocês no direct, respondi comentários lá nos vídeos, nos últimos vídeos. E aí agora que ela foi jantar, o Eduardo foi dar comida para ela, voltei aqui para terminar isso aqui. Que eu não consegui terminar ainda. E eu quero postar amanhã. Então eu vou cortar, colar e aí vai ficar tudo prontinho. E hoje ainda vou o quê? Editar Reels depois que ela dormir, porque ela vai jantar agora e ela já toma banho e dorme. Depois que ela dormir, eu que pretendo. Treinar, comer, editar Reels, editar vídeo. Não sei. Não sei mais o quê. Ai Deus, queria descansar também. Descansar acho que não pode, não está na lista. A atividade quase que finalizada. Estou aqui fazendo a maior sujeira. Eu não personalizei ainda. Não sei se vou personalizar. Mas a ideia é, a gente pintou os palitinhos das cores dos rolinhos. E a criança vai colocar a cor na determinada cor correta. O meu palitinho é pequeno, então ele se esconde. Seria melhor se ficasse assim. Mas tudo bem, está valendo, né? E aí a criança vai fazendo a associação. Dá para pintar aqui em volta da cor também, sabe? Dá para personalizar. Ou usar um desenho que a criança mesmo pintou para fazer essa base. Aí é bem simples. É uma base de papelão para ficar mais durinho. Os rolinhos, pintei, cortei com um estilete, os círculos. E ficou assim. E aí eu vou mostrar o passo a passo certinho lá no Instagram. Vou fazer um post bonitinho e também vou mostrar para a Sabrina amanhã. Eu ia fazer essa atividade com a Sabrina hoje ainda. Ia mostrar para vocês esse vídeo. Mas já são mais de 7 horas da noite. Ela já está bem cansada, com muito sono. Então não vai render. Mas eu fumo e coloco lá no meu Instagram. Também vai ter o post da atividade lá. Com mais instruções, enfim, detalhes sobre essa questão de ensinar as cores. Inclusive já tem, acho que um Reels meu lá. Com outras dicas para o bebê aprender cores. Então se você ainda não ouviu, dá uma olhadinha lá que está salvo em atividades. E arrumar essa baguncinha da banho na criança agora, né? Cadê o neném? Cadê o neném que tomou banho? Olha isso! Neném de banho tomado. Chupeta, que ainda não tiramos. Falta fralda e vai dur. Isso! Dá tchau para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. 8h44. O neném dormiu agora, 8h30. Ela demorou para dormir porque estava calor, menina. E atualizações do momento. Descobri como usar aquela blusinha. Fui caçar o quê? A foto da mulher usando, né? Aí peguei aqui, referência. E essa blusinha aqui, eu paguei R$28 nela. E as costas ficam assim. E aí em mim, estou de sutiã, né? Então vai ficar... Não vai ficar tão legal quanto nela, mas tem que usar alguma coisa porque senão ela é transparente. Então não dá para eu provar aqui sem sutiã para vocês. E ela fica assim e nas costas assim, ó. Só que estou de sutiã, né? Então não fica bonito que nem está nela. Sem sutiã fica bonito. E tem que amarrar mais apertado, que o Eduardo amarrou aqui tudo largo. Mas aí fica só os fiozinhos da roupa mesmo, né? Não fica esse sutiã horroroso aparecendo. Mas eu esperava mais, viu? Não esperava. Se eu soubesse que era só isso aqui, transparente, você ainda não teria comprado, não. Eu queria fazer um treininho já hoje. Tipo, começar já o ano naquele pique. Só que eu estou tão cansada que eu não queria fazer à noite. Eu queria fazer no horário da soneca da Sabrina. Então eu acho que hoje eu não vou fazer, vou respeitar meu corpo, meu cansaço, meu tempo. Vou tomar banho, comer. E vou editar esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora, sim, segunda-feira à noite. E também, o que mais que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer coisas no celular, no computador, se der tempo. Enfim, descansar um pouquinho só. Porque amanhã é outro dia, temos mais coisas para fazer. E se você assistiu até aqui, você assistiu o vídeo todo. E se gostou, deixa um like. Deixa um like que eu preciso saber se você gosta. Esse aqui é o termômetro, ó. Like. Deixa aqui nos comentários a palavra-chave. Comprinhas para eu saber que você viu tudo. E se alguém quiser o link de alguma peça que viu, pede aqui nos comentários que eu mando. Ou também, prestem atenção lá no Instagram. Já me sigam lá, bycarlasfares, porque eu vou fazer foto dos looks com a Sabrina. Ela com cada roupinha. E vou começar a postar mais noquinhos por lá. Porque eu achei tão fofo, achei que ia ficar uma graça. Ainda não provei nela. Mas amanhã eu provo e já mostro no Instagram. E eu faço fotozinho para o feed. Beleza? Beijos. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho